Salve, salve galera, aqui é o Rosso e bem-vindos a mais um vídeo testando modpacks galera, exatamente Hoje é dia da gente testar um modpack que eu tenho muito interesse, tenho muita vontade de testar Que é chamado Farming Valley galera, é um modpack pirado em Stardew Valley Quem conhece Stardew Valley né, pelo amor de Deus E esse modpack para 1.10 ele é antigo já, ele é baseado nesse game galera Então a gente vai testar, vamos ver como que ele é hoje Quem sabe a gente não faz uma minissériezinha dele mais pra frente, certo? Então é isso, já deixa a sua inscrição, já deixa o seu gostei e bora jogar Bom, vamos lá, vamos dar um rolê galera Ali em cima tá escrito Spring né, estação né Temos um belíssimo arco-íris, olha que bonito Eita, dá pra ver o planeta Terra, a gente não tá na Terra não Deixa eu ver de que mod que é isso Biomes of Plants, eita Eita, o que tá acontecendo? Oh, que loucura Muito da hora, cara Esse modpack galera, o grande lance dele É as quests serem muito próximas do que a gente vê no Stardew Valley Certo? Eu quero sair daqui porque aqui Olha que da hora, velho Não quero nem ela seca, mano Eu quero sair daqui porque aqui parece sendo muito a ilha, cara Eu quero ir pra lá, tem uma construção lá Caraca, olha o tamanho desse planeta, velho Que isso? Olha aquele ali Nossa, dá pra ser um Astronir que você vê os planetas de pertinho, cara Vamos dar uma olhada nas quests, galera Esse modpack, como ele é antigo O sistema de quests dele é bem arcaico, ó Sabe? A gente tem que ir meio que fazendo as quests e marcando a gente mesmo, ó Tipo, ele meio que não reconhece, tá ligado? Quando a gente concluir a quest E tem esse outro livro aqui Esse outro livro aqui é pra fazer o quê? Eu coloco um vaso E aí nasce essa menina aqui Vamos ver se a gente consegue invocar aquela fada Olha aí Que legal, cara Coruja, velho Olha que bonita Bicho, cara Adorei, galera Tô adorando esse modpack, cara Forte candidato a virar série aí ano que vem, hein, cara Precisa achar comida, cara A gente vai morrer Vai morrer antes de começar a viver Tá, vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui E fazer as nossas ferramentas aqui Pra gente conseguir Fazer uma fornalhazinha Pra gente caçar uma carne, cara Porque senão a gente vai morrer Cara, esse modpack é muito fera, cara Nossa, que modpack incrível, velho Olha O galo Nossa, eu dormi e recupero tudo Nem precisava matar o Jubilu Nem falei pra vocês, galera Hoje eu tô house careca House 71 Se você quer fazer um skin pra mim Pra mim usar aqui na série Aqui, galera Entra no nosso Discord Que tá aí na descrição Lá tem um lugar pra você deixar a sua skinzinha Certo? Coloca lá a sua skin E é certeza que em pelo menos um episódio Ou uma live eu vou estar usando ela Beleza? Lembrando que live a gente faz todo dia 7h30 lá no site roxo Vou dividir aqui a água E vamos puxar a fadinha aqui, mano Eu não sei como é que faz pra puxar essa fadinha, não Essa fadinha, não Essa fadinha Fala direito, mano Senão vai parecer que tá falando outra coisa aí Essa fadinha, não, mano Vamos lá Vamos ver como é que faz pra puxar ela aqui Pra invocar ela Deixa eu ver como é que faz Tá, flor amarela em cada lado E flor amarela no meio E aí bate um stick Bate um stick nela Deixa eu achar aqui as flores amarelas Vamos lá Vamos colocar uma flor ali Uma flor aqui Esse pote aqui E uma flor no meio Aí a gente pega um stick E vamos bater nele Ó, porquinho, sai do meio Sai do meio, porquinho Sai daí, porquinho A bicha vai nascer aí, porquinho Tu tá doido? Sai daí Meu Deus Tem gato brigando em cima do meu telhado todo dia Eu sou Naruto Eu que sou, que eu sou mais forte Mais forte o quê? Bora sair na mão então pra ver quem ganha Então bora Bom, galera Depois aí De uma interrupção inesperada, né Vamos voltar aqui, ó Vocês viram que nasceu aqui já O bagulho aqui, ó Ei Oi Caraca, olha ela aqui Harvest goodness Goodness Hello, my dear Ah, ela me deu quatro plantinhas Se quiser chamar ela de novo É só fazer isso, só Amanhã, amanhã vai chover? Amanhã ou só vai, 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 vai Vai brilhar Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser lindo O sol vai brilhar amanhã O dia inteiro Tá bom E aí Olha lá Prazer de ver de novo Não se esqueça, tá Precisa de duas É duas doze Ela quer dois packs de madeira Pelo amor de Deus Dois packs? Ô, maravilha Vamos lá Vamos conversar com a donzela Olá Hello, hello, hello Aí, galera, ó Já peguei vinte e quatro madeiras Dei pra ela Certo, ela aceitou Já pegou Fiquei com vinte e oito só E ela me deu aqui, ó Um blueprint de carpinter O que que faz essa blueprint? Caraca, o que que é isso? Olha que louco Nossa, eu vou plantar aqui mesmo Eu já botei três casas no chão, cara Já botei três casas no chão, mano Três? Nossa, tem que sair do mapa Pra entrar o carpinteiro Sair do mapa? Tem que sair do mapa Pra entrar o carpinteiro? Sério isso? Bom, eu peguei a blueprint aqui Vamos ver se finalmente A gente vai nascer esse bicho aí, velho Oh, meu Deus Aê, panguão Faz o bagulho aí, João Ixi, mas eu coloquei muito perto, né? Deixa eu colocar aqui pra tu Fechar aqui na moral Na moral Fala tu Deixa eu fechar aqui, ó Na moral, na moral Pronto aí, ó Aí você pode fazer aí, ó Pode fazer aí, fica à vontade aí, viu E o Luffy Oh, vai parar de construir não Ele tá trocando a madeira, cara Caraca, o cara é brabo, mano Ele colocou até a madeira rosa ali Olha, ele é muito louco O cara é muito louco, gente E aí, Jones Belezinha, meu querido Ah, tá cansado Ô, sogrão A Jade tá acordada? A Jade tá acordada lá? Pode entrar lá? Uh, pode ir lá, camarada Eu vou trabalhar aqui fora Ela tá dormindo lá, ó Ela tá acordada já, viu Tá bom, tá bom, sogrão Vou lá, vou lá dar uma olhada lá Conversar com ela lá Eita, caramba Eu tenho que arrumar essa escada aqui, meu Oi, Jade, tudo bem? Ó, vou dar uma flor pra tu Toma Que boa Gostou da flor? É, eu gostei Muito bom Muito adorável você, viu Tá Ei, eu prometi que tem algo Pra falar pra você Sobre crop 3x3 Você precisa Caraca, mano Complicado isso aí, hein Pô, não tem um troco mais fácil não Tipo De youtuber Muito fácil A proteção aqui é diferente, cara Não, não, não Não quero dar nada não Depois, a última vez que eu cliquei aqui Eu dei uma coisa que não era pra dar Pô, galera, ó Vamos lá Vamos Ela falou que a gente tem que Bom, eu vou tentar fazer o jeito normal aqui do mining Né, mano? Do mining Vou tentar encher esse cara aqui Aí, já encheu Já encheu Já encheu E vamos fazer aqui do lado Aqui, ó Oi? Cara, eu não tô conseguindo plantar não, gente Tem estações do ano que pode plantar? Será que eu não posso plantar isso aqui agora? Cara, deixa eu pegar a cenoura lá com ela lá E ver se eu posso plantar cenoura Ah, cenoura pode Acho que agora é só deixar, cara É só deixar E aí, quando estiver pronto Colher e levar pra ela lá, né? Eu tenho um mil de dinheiro lá em cima Como vocês podem ver Vamos conversar com esse cara aqui Vamos ver se ele vende alguma coisa E aí, brod Bude o best building for you Shopping? Vamos pro shopping Ah, meu Deus Meu Deus, que da hora Meu Deus Que da hora Olha o tanto de coisa legal, cara Ô, que animal ranch Poultry farm General store Cara, que da hora Shigment box Olha o tanto de coisa legal Mas é caro, hein? Essas coisas Como é que eu vou ganhar dinheiro, cara? Consigo vender alguma coisa pra ele? Queria vender alguma coisa pra ele Pra você ver como que eu ganho dinheiro, velho Desk bell Olha que legal O tanto de coisa legal Nossa, que maneiro, galera Bom, galera Mas Foi isso Bom Enfim A gente testou o Farming in Valley Farming Valley Certo? O modpack Inspirado em Stardew Valley Eu gostei muito Tá? Gostei muito mesmo E tô disposto A fazer uma série Inteira dele Lá pro ano que vem Depois que passar O maior crossover do YouTube A gente pode tá jogando ele, galera O que vocês acharam Se vocês gostaram A gente vai selecionar os melhores Pra jogar em live Beleza? Cola lá na Twitch Live todo dia Sete e meia E é nóis Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu! 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 E valeu!